Hoje, quinta-feira, é o último dia do prazo para a realização da pré-matrícula nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Pais e responsáveis que ainda não fizeram esse processo devem ficar atentos. A reportagem é do Emerson William. Desde o mês de novembro do ano passado, a rede estadual de ensino está realizando a pré-matrícula dos alunos em todo o estado. Essa é a primeira vez que a Secretaria do Estado de Educação tem trabalhado com um prazo extenso para este período. E essa primeira etapa chega ao fim nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro. A coordenadora regional de educação, Marisette Bazé, orienta pais e responsáveis sobre a realização do processo de pré-matrícula. Os pais já podem abrir o sistema, que é o www.matriculadigital.ms.gov.br. Ali ele vai descrever todas as informações possíveis e escolher três escolas próximo à sua casa, ou a escola que ele deseja estudar, e aguardar a designação. Além do site, a pré-matrícula pode ser feita pelo telefone 0800 647 0028. No dia 7 de janeiro, próximo domingo, será divulgada a lista dos alunos que serão designados para as unidades educacionais através do site. Pais e responsáveis devem ficar atentos para a conferência da lista e ir até a escola entre 8 e 12 deste mês para efetivar a matrícula. Para o ano de 2024, segundo previsão da Secretaria Estadual de Educação, serão 12 mil alunos distribuídos em 12 unidades educacionais no município de Três Lagoas. Além do ensino regular, há também as escolas que oferecem o período integral, como informa a coordenadora. Nós temos aqui a escola Bom Jesus, que é uma escola integral, totalmente integral. Nós temos a escola João Ponce de Arruda e a escola Luiz Lopes. E nós temos também duas salas de aula na escola Jomap, que é integral. O ensino de jovens e adultos, o EJA, também está incluso no período de pré-matrícula. Sim, nós temos o EJA na escola Edvardes, ele funciona no período noturno, né? E neste momento, nós vamos ter presencial apenas o módulo 3. Quem quiser fazer sua matrícula no EJA, está aberta também, mas vai ser totalmente online. Ao finalizar o período de pré-matrícula, a rede estadual de ensino inicia a segunda etapa entre 13 e 19 de janeiro, através do site www.matriculadigital.ms.gov.br. Nela, o processo será da seguinte forma. O aluno ainda não matriculado, será designado para a escola que ainda estiver com vagas a serem ofertadas. O aluno ainda não matriculado, será designado para a escola que ainda está aberta.